Você sabia que o seu cérebro é treinado diariamente várias vezes por dia? E esse treinamento acontece muitas vezes sem a gente se dar conta do que nós estamos fazendo. Você simplesmente age de uma determinada forma e ao repetir esse determinado comportamento várias vezes, você cria hábitos, você cria um treinamento do seu cérebro, um caminho neural que vai se repetir várias vezes porque você criou um atalho e aí não tem jeito, você acaba ficando refém desse atalho. Ótimo, se for um hábito positivo, tudo certo, mas se for um hábito negativo que prejudica a sua vida e que te arrasta para os resultados que você não quer? Olha, eu preparei uma aula muito especial onde eu falo da importância de treinar o cérebro da maneira correta e depois eu te faço um convite de uma maneira que eu tenho aí para te ajudar a fazer de 2019 o ano que você terá o teu cérebro treinado da maneira correta para se abrir para as bênçãos do universo e ter uma vida leve, feliz e próspera. Essa aula é gratuita, ela está em algum lugar da página, você só tem que clicar no link que vai te levar para uma determinada página onde tem o vídeo e todas as explicações de como eu posso te ajudar. Te espero lá na aula, vem comigo!